Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog de viagem e hoje nós vamos explorar o principal parque da Disney, não é, Upi-Boy? Ô, Jaqueline, isso aí é aquele tal de Magic Kingdom, não é isso? Isso mesmo, é onde fica aquela lindeza do castelo da Cinderela. E não é só isso, não. Jaqueline, lá tem muitas atrações e eu sei que tem até montanha-russa. É verdade, Upi-Boy! Você vai dar um jeitinho de gravar pra galerinha ver? Ah, a galera tem que ficar no vídeo que eu vou pegar essa câmera escondida, Jaqueline. e vou filmar dentro da montanha-russa pra mostrar pra todo mundo. Minha nossa senhora, Upi-Boy! E no final do dia vai ter um show de fogos muito lindo lá perto do castelo. Ó, Jaqueline, esse show aí eu sei que tem fogos, tem projeção, tem efeitos especiais. Ele é incrível, a gente tenta mostrar também, tá bom? Isso mesmo, pessoal! Então fique até o fim e pode entrar na vinheta! Galerinha, olha onde eu estou! Essa aqui é a Main Street, que é a rua principal do parque da Disney e... Tcharam! Olha quem está ali no fundo! É o castelo da Cinderela! A gente vai cruzar ele hoje, inclusive, eu vou mostrar pra vocês como é por dentro. É lindíssimo! Eu quero saber o seguinte, galerinha, quem é que está animado aí? Felipe, você está animado pra ir na Disney? Sim! E você, Doni? Eu estou muito ansioso! E o que você quer mais ver? Ah... Não sei, por enquanto. Ô, Jaqueline, esses garotos não parecem estar animados, não. Quem está animado fica falando comemorando, e eles estão falando tudo desanimado. Está desanimado, Felipe? Eu não estou desanimado, não. Ah, o Jaqueline está desanimado, sim! Ah, para com isso, menino! Então tá bom, a gente vai caminhando e assim que eu chegar lá na parte de dentro do castelo, que tem uma surpresinha, eu vou mostrar pra vocês. Fica aí! Jaqueline, olha só, isso aí é o Walt Disney e o Mickey, não é isso? Isso mesmo! É, mas eu estou olhando ali, Jaqueline. Você falou que está querendo ir para o castelo, mas a porta dele parece que está fechada, não vai dar para entrar. Não, Babyboy, é aquela parte ali dos personagens. A gente vai pela lateral. Ah, então a gente vai lá, mas, Jaqueline, eu estou querendo muito conhecer uma tal de uma montanha-russa nova que tem nesse parque. Tem sim, dos sete anões. A gente vai em seguida, depois de passar. Acho que a galerinha vai gostar de ver. Eu só não sei se esses seus pivetes aí e seus filhos vão ter coragem de ir em montanha-russa, Jaqueline. Vão sim, Babyboy, eles são muito corajosos. Isso é o que a gente vai ver. Fui tentar entrar na parte que eu queria mostrar pra vocês, só que ela, infelizmente, nesse horário está fechada, acho que vai ter uma apresentação, coisa assim. Mas não se preocupe que eu não vou tentar dar um jeitinho de passar aí hoje, se Deus quiser. Seguindo aqui o caminho, é exatamente após o castelo, fica a área do Fantasyland, que é uma área mágica que mostra a parte de princesas, personagens clássicos da Disney. E a montanha-russa, Jaqueline, onde fica? Fica aqui também, porque a montanha-russa é o tema dos sete anões da Branca de Neve, que é clássico da Disney. Ah, o negócio de sete anões é coisa de criancinha. Acho que o Dani vai gostar, Jaqueline. E aí, eu sou pibói. É porque ele é muito infantil, ele é um bebezinho, né, Jaqueline? Você é um bebezinho, Daniel? Não, eu não sou, não. Eu sou uma criança. Mas você vai querer ir na montanha-russa? Ah, acho que sim. Então bora, Jaqueline. Então bora lá ver a montanha-russa da Branca de Neve dos sete anões na mina. Olha lá, Felipe, você tá preparado? Tô sim, tô muito preparado. Que Deus nos proteja, hein? Exatamente. Ótimo. Ótimo. Vocês viram, né, pessoal? O Up Boy acabou de mostrar pra vocês. A gente foi nessa montanha-russa dos sete anões, que é muito divertida. E agora a gente vai explorar mais a área do Fantasyland. Tem o brinquedo da Ariel, tem vários brinquedos de princesas, o Peter Pan. Vamos também num cinema super divertido, que eu sei que o Donald apronta. E logo em seguida, eu quero mostrar pra vocês que a gente vai numa mansão mal assombrada. E quero saber quem teria coragem de ir nela. Escreva aí nos comentários. Ô, Jaqueline, eu não sei se eu tenho coragem desse negócio de mansão mal assombrada, não. Tem fantasma de verdade lá, Jaqueline? Tem, é assustadora, B-Boy. Ai, meu Deus. Estamos chegando agora na mansão mal assombrada. Será que a gente vai encontrar fantasmas? Quais serão os bichos assustadores que vão ter aqui? Eu sei que já tem uma surpresinha na própria fila. E se eu conseguir encontrar, eu mostro pra vocês. E se puder filmar lá dentro também, eu vou tentar mostrar em primeira mão. Fica aí. Olha que demais, gente. Aqui na Disney já tem uma atração que é dentro da fila mesmo. Antes de entrar na atração, ele já tinha ambientalias, assim. Aqui tem umas lápis pra deixar a coisa mais assustadora. E essa aqui era a surpresa que eu queria mostrar pra vocês. Vocês viram? Não sei se deu pra ver muito bem, mas a lápis pisca os olhos. A galera vai ficar assim, oh my God, o que que tá acontecendo? Se eu conseguir mostrar, eu vou filmar lá dentro também a atração pra vocês conhecerem. Cuidado. Cenas registradas com péssima qualidade de vida e iluminação precária da atração. Reclamações. Favor encaminhar ao canal do B-Boy. Acabamos de sair da mansão mal assombrada. Assustadora. Pena que não dá pra mostrar muito bem, porque ela é muito escura. Mas tem uns fantasmas, inclusive, que ficam assim do nosso ladinho. É, Jaqueline, eu vi esse fantasma aí, mas olha só, o que eu quero saber agora é como a gente vai naquela outra lá, que é uma montanha russa. É, é a Big Thunder Mountain. Logo, logo a gente vai. Primeiro eu preciso comer, o B-Boy só não tá com fome, não? É, boa ideia, Jaqueline, eu tô com fome. Onde tem comida? Cadê, cadê, cadê a comida, Jaqueline? Vamos procurar, vamos procurar. Então vamos, Jaqueline, que eu tô com fome e eu quero que você compre um lanche bem grande pra mim, tá bom? Ai, pronto, começou. Aí, Felipe, estamos chegando aqui naquela que é Big Thunder Mountain, essa daqui é a montanha russa. Ih, montanha russa, eu não gosto muito não, hein. Ai, eu quero ver você encarando, cara, tem que ter coragem. Vem lá do Brasil até aqui, tem que ir, né? É, eu vou nessa montanha russa sim. Então bora, cara, vai ser muito maneiro. Oi, Jaqueline, combinei com o Felipe de ir nessa tal de Big Thunder Mountain, mas tô dizendo ali, ó, que tá 60 minutos de espera. É, B-Boy, tem algumas atrações que são especiais, demoram mais um pouquinho, mas olha, recompensa, porque ela é muito divertida. Ai, Jaqueline, eu quero ir logo, tô ansioso, não quero ficar esperando, não. Calma, B-Boy, vai dar tempo pra tudo, menino. Oi, Jaqueline, a gente tá chegando aqui agora nesse tal de Tomorrowland. O que que é isso? Isso daí é uma área totalmente futurística aqui nesse parque. Tem brinquedos incríveis. Ah, eu vou querer ver. Acho que aqui tem uma montanha russa também, não tem? Você tá sabendo legal, hein, B-Boy. Tem sim, ela é no escuro, tem umas luzes neon. Ela é muito, muito legal. É, ô, Jaqueline, agora só. Eu sei que eu já comi, que você já comprou um cachorro quente pra mim, mas já tá me dando fome de novo. Que isso, B-Boy, deixa de ser comelão. Ai, Jaqueline, aquele negócio era muito pequeno. Ai, meu Deus do céu, vai me dar mó prejuízo, menino, mas pode fechar que eu vejo alguma coisinha aqui pra você comer. Tá, Jaqueline, prepara os dólares aí, que esse negócio aqui é tudo em dólar. É, pois é. E, B-Boy, outra atração também muito legal que tem aqui é do Buzz Lightyear, sabia? Essa aí eu não sei qual é, não. Como é, Jaqueline? Ela é de tirinho, assim, você vai pegando esses alienígenes, assim, o Zug e tal, e pá, neles. Tá, então vamos lá fazer essa atualização. Atualização não, eu tô ficando doido, Jaqueline. Essa atração. Isso mesmo. O B-Boy, será que hoje a gente revela pra galerinha qual é o próximo parque que a gente vai? Ah, vamos fazer isso no final do vídeo, Jaqueline, porque tá acabando esse vídeo. Tá acabando não, ainda tem bastante coisa nesse vídeo, mas assim que acabar o próximo vídeo vai ser lá no meu canal e vai ser nesse parque que a gente vai revelar, né? Combinado, então. Oi, Jaqueline, essa fila aqui dessa atração tá muito grande. Esse negócio de ir na atração do Buzz não foi uma boa ideia. Não, B-Boy, eu analisei aqui direitinho no aplicativo da Disney. Eu sei que a melhor opção pra gente ir agora é exatamente essa. Tá vendo aqui que tá marcando 35 minutos, ó? Aí, aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, deu ruim. Jaqueline, você tá apertando um monte de botão aí e ninguém tá vendo nada. Ah, ele tá marcando o caminho que eu vim pra lá. Olha que espertinho, viu só? Ô, Jaqueline, agora me explica uma coisa. Como que você tá usando esse celular aqui se o seu plano lá do Brasil não funciona nos Estados Unidos? Ué, B-Boy, eu tô com um chip super especial aqui, olha, chamado Meu Chip. Ah. E eu consigo usar a internet no parque, no hotel, onde eu quiser. E que legal, aí você consegue ver o tempo das atrações no aplicativo em tempo real? Exatamente, B-Boy. Peraí, ó. Olha que lindo. E a outra atração que a gente vai vai demorar 60 minutos. Ah, então vamos garantir logo essa, não é isso? Isso mesmo. Beleza, Aquele. Você é inteligente, hein? Gostei de ver. E o Meu Chip ajudou bastante. Olha só essa atração que legal, B-Boy. Ai, Jaqueline, essa aqui é a do Buzz. E tem um lance de ficada no tirinho, não é isso? Isso mesmo. Vão virar nos vilões e pá neles. E pá neles, Jaqueline. Panela. Quase isso, B-Boy. E viu, ele é tudo neon, escuro, assim, é super legal. Então, beleza, Jaqueline. Depois a gente vê quem faz mais ponto, tá bom? Combinado. Galerinha, acabamos de sair da atração desse carinha aqui, ó. Buzz Lightyear. E vocês não vão acreditar. Quem será que fez mais ponto, hein? Ah, Jaqueline, fui eu, né? Que eu que sou o prózão dessas brincadeiras todas. Ô, B-Boy, fala a verdade. Quem foi pró mesmo? Ah, Jaqueline, você foi bem melhor que eu. Puxa vida. Pois é, e como a maioria aqui das atrações da Disney, tem sempre uma lojinha temática dela. Essa daqui é exatamente baseada no filme Toy Story. É isso aí, Jaqueline. Olha que ele tá aqui, B-Boy, que medo. Esse é o atal do Zurg, né? O vilão. Exatamente, ele é o vilão do filme. E agora, gente, vai pra uma outra atração aqui, exatamente nessa área do Tomorrowland. E é uma incrível, ó, B-Boy. É tipo montanha russa. Montanha russa, Jaqueline, boa. E no escuro. Eita, Jaqueline, eu tô afim de ir nessa daí, hein? Então, prepara. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa pra galerinha. E depois ainda, ó, Jaqueline, o que a gente vai contar? É, ah, não. Eu pensei que você ia falar do show de fogos, Jaqueline. Aqui nesse parque tem um show de fogos muito maneiro. Tem, tem sim. A gente vai mostrar um pouquinho do show de fogos, pra não dar tanto spoiler, porque é muito lindo. Mas eu vou mostrar um pouco. E também a gente vai contar exatamente qual parque que a gente vai depois, Jaqueline. Ah, é isso que você ia falar. É verdade, Jaqueline, porque no próximo vídeo, que é o que vai estar no meu canal, a gente vai no... Ah, não posso falar ainda, né, Jaqueline? É, a gente vai contar daqui a pouquinho. Bora lá, B-Boy. Olha só que beleza. A Space Mountain que a gente vai agora tá só 45 minutos. Pra essa atração é um tempo muito bom. Ô, Felipe, você tá com coragem de ir nessa? Essa eu tô. E você, Dani, bora? Eu quero muito ir nela. Ah, então, mara que seja maneiro, galera. Nós acabamos de sair da Space Mountain, que pra mim é o brinquedo mais legal do parque. Demorou tanto a fila que já tá até de noite. E Dani tá aqui comigo. E aí, Dani, o que você achou desse brinquedo? Eu adorei ele, eu achei ele muito legal. Eu concordo com você, eu achei ele o melhor do parque. Eu achei, você não tem a Rússia, meio dos anos no escuro, eu achei muito radical. Indica ela pra vocês. Pois é, galerinha, agora a gente tá indo para o show de fogos, que fica na frente do castelo. É muito lindo. Meu Deus, Jaqueline, esse castelo tá muito lindo. Viu só, B-Boy, mas você ainda não viu, na verdade, é nada. O show é maravilhoso. Ah, o show de fogos vai começar logo na sequência, né? Isso mesmo. Ah, mas antes, Jaqueline, o pessoal tem que deixar o like nesse vídeo, porque esse vídeo tá incrível. É verdade, galerinha. Aproveita pra se inscrever no canal também e no canal lá do Up Boy, porque ele também tá mostrando conteúdos dessa viagem. É, o próximo vídeo vai ser lá, Jaqueline. Então a galera já deixou o like no seu canal, no meu, já se inscreveu. E agora o que, Jaqueline? Vai começar o show, né? Jaqueline, muito obrigado por me trazer nessa viagem, foi incrível. Eu não falei, Up Boy, que o show era arrasador e esse parque é super fofo. É, só que agora tá na hora de ir embora, né, Jaqueline? Infelizmente, chegou o fim, mas a gente vai revelar agora pra galerinha qual o próximo parque que a gente vai. Ah, é verdade. Posso falar, Jaqueline? Pode, Up Boy! Vai ser o Universal Studios. Eu falei até com sotaque, Jaqueline. Que chique, hein, Up Boy? É isso aí. Um grande beijo no coração de vocês. Até o vídeo que vem. E fui! Tchau, Tchau, Tchau.